Chega! Centro da Cidade Peixe! Luzes da cidade, tudo aqui é novidade. Vem cá, me diz se os sonhos poderão se realizar. Você é independente, agora vai começar. E nada vai te impedir de um dia brilhar. Vai fazer o que bem quiser. Diretor Grudento, preciso que libere o Milo e o Oscar mais cedo. Não, tudo bem. Sou adulta. Se você tem amigos, não há o que perder. No trabalho é assim. É isso aí! Debbie, não tô pra ninguém. Lá vamos nós. Me leva com vocês para o novo emprego. Você é independente e o mundo é seu. Ninguém pode detê-la. Sua vida é demais! Fui! 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 Fui!